O boxe é um esporte violento? O boxe ele é um esporte violento, cara. Mesmo tendo as regras. Mesmo tendo as regras, ele é um esporte violento. Entendeu? É um esporte agressivo. É... Bem mais agressivo que MMA, Muay Thai e Kiki Box. É... Eu já vi cara... Tomando... Seis nocautes durante uma luta de doze rounds. Caí seis vezes. Poxa, é... Levantar, abrir a contagem e continuar. Entendeu? O cara é forte, hein? Você entendeu? Então, você vê que é um esporte que é de gladiador mesmo, né, cara? É de guerreiro. Então, até por ele ser um esporte violento, você tem que ter mais ética na relação. Pra você ver, eu já lutei com a minha mão quebrada, cara. Lutei dois rounds com a minha mão quebrada. Quieto. Ó, quebrei minha mão. Então, nem fala nada. Porque se o juiz vê, ele para a luta. Não vai com a mão só. Então, tem muito disso também, entendeu? No boxe profissional, mais ainda, né? Porque, às vezes... Às vezes não, né? Quase todas as vezes abre o supercílio, quebra o nariz. Mas vocês usam protetores? No profissional, não. E nem no Olímpico. Já foi tirado, já. A Aiba, né? Que é a Associação de Boxe Olímpico Mundial. Ela tirou, acho que já vai fazer uns sete anos, já. O capacete do boxe olímpico. Então, boxe olímpico, hoje, não tem capacete. Não tem mais? Não tem mais. Não tem mais. Obrigado.